A quarta-feira segue com muitas nuvens e chuva na maior parte do dia em Santa Catarina. Pode chover forte, principalmente no oeste e no meio-oeste. Essas regiões devem receber entre hoje e amanhã os maiores acumulados de chuva no estado. E por causa do acúmulo de nuvens, as temperaturas sobem um pouco em relação aos últimos dias. E a sensação pode ser de ar abafado. Em Joinvilha, os termômetros podem chegar aos 26 graus e em Criciúma, 24. Plumenau pode registrar até 23 e Florianópolis, 22 graus.